Então, pessoal, depois de rodar pela casa toda, tentando achar um cantinho e alguma forma de apoiar o telefone para fazer a gravação, finalmente consegui. Então, a nossa história hoje vai sair bem no finalzinho da tarde, mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amanhã também vai ficar aí disponível para vocês. Eu espero que vocês gostem da história. A história de hoje se chama Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo. Deixa eu botar aqui melhor para vocês verem a capa. Esse livro é da editora Roco, foi escrito por William Joyce, um escritor americano que ilustrou juntamente com um cartulista chamado Joey Bloom. E ele foi traduzido por Elvira Vigna, que eu fui fazer algumas pesquisas para conhecer, eu não conhecia. E ela era jornalista, escritora, tradutora e faleceu em 2017. Depois eu vou deixar uma postagem com alguns links a respeito de cada um deles para vocês pesquisarem lá no feed de notícias. Mas vamos à história. Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo. Modesto Máximo gostava de palavras, gostava de histórias e gostava de livros. Sua vida era um livro escrito por ele mesmo, uma página organizada depois da outra. Ele o abria cada manhã e escrevia as suas alegrias e tristezas, tudo o que conhecia e todas as suas esperanças. Mas toda a história tem suas reviravoltas. Um dia o céu escureceu, o vento soprou e soprou. Até que tudo o que Modesto Máximo sabia e conhecia, inclusive as palavras de seu livro, ficou embaralhado. Ele não sabia o que fazer e nem para onde ia. Então começou a andar a esbo e andou e andou. Até que um feliz acaso então aconteceu. Ao invés de olhar para baixo como havia se habituado, Modesto Máximo olhou para o alto. Viajando bem acima dele, ele viu uma linda moça e ela era levada por um festivo esquadrão de livros voadores. Modesto se perguntou se o seu livro podia voar, mas não podia. Ele apenas caía no chão com um baque surdo e deprimente. A moça que voava sabia que Modesto só precisava de uma boa história e logo enviou para ele a que ela mais gostava. Esse livro, que era uma companhia agradável, convidou Modesto Máximo a segui-lo. O livro o levou para um prédio fantástico, onde aparentemente muitos livros se aninhavam. Modesto entrou devagar e descobriu a sala mais misteriosa e convidativa que já vira. Ela estava tomada por um farfalhar de uma infinidade de páginas e ele podia ouvir o cochichar de mil histórias diferentes, como se cada livro sussurrasse um convite à aventura. Em seguida, o seu novo amigo voou até ele e pousou em seu braço. E ali permaneceu aberto, na expectativa de ser lido. A sala gorjeava de tanta vida. E assim a vida de Modesto Máximo entre os livros começou. Modesto tentava manter os livros em algum tipo de ordem, mas eles sempre se misturavam. As tragédias, precisando de alegria, iam visitar as comédias. As enciclopédias, exaustas de tantos fatos, relaxavam com os quadrinhos e os livros de ficção. No fim, até que a bagunça fazia sentido. Modesto sentia um grande prazer em cuidar dos livros. Restaurava delicadamente as encadernações frágeis de uns e alisava os cantos dobrados das páginas de outros. Acontecia de Modesto se perder dentro de um livro e não ser visto por dias a fio. Modesto gostava de compartilhar os livros. Certas ocasiões escolhiam um favorito, aquele que todos amavam. Noutras descobriam um volume pequeno e solitário, com uma história raramente contada. A história de cada um é importante, disse Modesto, e os livros concordavam. À noite, após todas as histórias que precisavam ser lidas já terem sido lidas, e todos se ajeitarem em seus lugares na estante, o grande dicionário tinha a última palavra. Nesse momento, Modesto voltava a escrever o seu próprio livro. Escrevia suas alegrias e tristezas, tudo o que conhecia e todas as suas esperanças. Os dias passaram, e os meses, e os anos, e mais anos. E Modesto Máximo ficou encurvado e enrugado. Mas os livros nunca mudaram. Suas histórias continuavam lá. Agora, seus velhos amigos cuidavam de Modesto, como um dia ele cuidou deles. Liam-se a si mesmos, todas as noites, para ele. Um dia, ele completou a última página de seu livro. Olhou para cima e disse com um suspiro doce e pesaroso, Acho que chegou a minha hora de seguir em frente. Os livros ficaram tristes, mas entenderam. Modesto pôs o chapéu, pegou a bengala, e ao se aproximar da porta, voltou-se e sorriu. Depois acenou um adeus. Levo todos vocês aqui dentro, disse ele, e apontou para o coração. Os livros acenaram suas páginas, e Modesto voou para longe. E ao voar, voltou a ser como naquele longínquo dia, em que todos eles se viram pela primeira vez. Os livros aquietaram-se por um tempo. De repente, perceberam que Modesto havia deixado algo para trás. É o livro dele, disse seu amigo mais antigo. Dentro, estava a história de Modesto, todas as suas alegrias e tristezas, tudo o que conhecia, e todas as suas esperanças. Em seguida, os livros ouviram um som baixo, em tom quase ansioso. À porta, havia uma garotinha. Ela olhava ao redor, encantada. Foi quando uma coisa fantástica aconteceu. O livro de Modesto máximo, voou até ela, e abriu as suas páginas. A menina começou a ler. E assim, a nossa história termina como começou. Com um livro sendo aberto.